Como assim 880? Os dois opostos, ou é 8 ou 80, não tem o meio termo, entendeu? 8 ou 80, ou 8 ou 80. Tá muito estranho isso. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Nossa, boa tarde. 880, não tem meio termo, ou as músicas é muito boas ou as músicas é muito ruim. Não tem uma música meia bomba. Na verdade essa é meia bomba, se falar a verdade.